Oi minha ei! Oi, cê é tu ruim? Que zoadeza? Eu não acredito não, tu tá no carnaval não! Eu tô em Olinda, minha amiga! Eu não tô acreditando nisso não, bicho bonito! Tu deixou de pagar a pensão dos meninos pra ir curtir o carnaval? Oxê, tu também tem ouvido, eu tenho que curtir minha vida, minha amiga! É, você tá muito luxento mesmo e os seus filhos não são prioridade, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, quando o carnaval acabar, nós conversamos sobre essa situação? Eu não quero saber disso não, rapaz! Deposita o dinheiro da pensão dos meninos! Eu vou botar o dinheiro da pensão e eu vou curtir com que dinheiro aqui no carnaval? Agora deu a boba mesmo, tu é muito folgado, rapaz! Eu podia ter te colocado já na cadeia, que era pra tu aprender a me dar valor, vici! Eles não só tem pai não, eles tem mãe também, viu? Sim, se não fosse a mãe deles, né? Coitado dos meninos! Oxê, vai na casa de mãe e pede um quilo de arroz, já que tu tá passando fome? Ô, mas aquela jarará que toda vez fica com piadinha, rapaz, pra o meu lado, né? Então quando eu chegar, nós vê aí a situação! E ela não tem obrigação, não! A obrigação é sua! Minha? Exatamente! Minha? 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 Minha?